Vamos começar a analisar esse dia de votação aqui em Fortaleza, quem já está nos estúdios do Povo News é o diretor de opinião do Povo, Walter George. Walter, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Li hoje o artigo que você escreveu na edição de domingo do jornal Povo, onde você traça ali expectativas em relação tanto a André Fernandes quanto a Evandro Leitão. E sobre André você colocava aí a sua expectativa de que ele mantivesse essa postura civilizada que de fato a gente observou nessa disputa aqui em Fortaleza, bem diferente do André Fernandes, que a gente conheceu, youtuber e também deputado estadual e federal. Por essa coletiva aí que ele deu agora há pouco, você acredita que em caso de vitória ele vai manter esse discurso de união, de diálogo, de governar para toda a cidade? Muito boa tarde. Boa tarde, Ítalo e quem nos acompanha. Espero que estejam todos vivendo um dia tranquilo de eleição, como é o que eu tenho percebido por aí. Olha, a gente vai ter que torcer por isso, né, Ítalo? Que ele tenha de fato ganho maturidade, ele demonstrou-se na campanha, de fato, uma pessoa que tinha um script, cumpriu esse script, né? Uma das coisas, a projeção que se fazia dele como o melhor adversário do segundo turno, que o PT trabalhava, por exemplo, com essa ideia de que era o melhor adversário que tinha dos quatro grandes blocos, dos três grandes blocos para enfrentar a Síria e a ele, porque imaginava um outro André Fernandes em relação a esse que apareceu na campanha. Agora a gente vai precisar ver para crer. A trajetória dele até agora tem sido uma trajetória, até esse momento da campanha, muito complicada, muito de costas para a institucionalidade, né? Os envolvimentos dele com os fatos pós-2022 demonstram isso. Ele chegou a ser envolvido lá na investigação, né, por conta do apoio que ele acabou dando naquele movimento que deu a quebradeira em Brasília. Ele estimulou aquele movimento e tudo. Então vamos esperar que ele tenha aprendido com tudo isso, ele tenha entendido qual é o papel de um prefeito e uma parte da declaração que ele dá nessa entrevista aí eu acho importante. Vou governar para toda a cidade, para quem votou em mim, para quem não votou. Eu espero que isso seja levado a sério na eventualidade de uma vitória dele, para que ele seja de fato um prefeito que olhe inclusive para os diferentes, que respeite as diferenças. Não foi o que fez o seu grande, digamos assim, a sua grande referência na política, que foi o presidente Bolsonaro, que até dizia claramente, eu estou preocupado com os meus. Então, meio que relegando ao esquecimento os que não eram deles, ou seja, quem pensava diferente ou quem votou diferente. Ele está sinalizando uma situação contrária. Eu espero que seja e ele vai ser cobrado que seja, né, pela imprensa e pela sociedade. O apoio que ele está recebendo de figuras, como o Tasso Gereissat. O Tasso Gereissat até nos manifestou apoio a ele, né? Na verdade, tem criticado o PT que nessa altura é a mesma coisa dizer que vai votar nele. Mas, por exemplo, apoio explícito do ex-prefeito Roberto Claudio, que é uma pessoa nesse sentido de uma trajetória inatacável, né? Alguém que nunca deu costas para a institucionalidade. Em alguns momentos teve que enfrentar o André Fernandes político, por exemplo, na época da vacinação, da pandemia, do respeito àquelas regras que eram estabelecidas pelas prefeituras para poder manter o isolamento social, que naquele momento era fundamental para o combate à Covid, né? E ele enfrentou isso, ele, no caso do André Fernandes, se encontrou apoio, criticou e, quando pôde, atuou contra isso, né? Então, o que ele tem aprendido com tudo isso é que o papel do prefeito exige dele, de fato, um deputado, ele pode responder apenas aos seus eleitores, pode defender apenas uma tese que... Mas um prefeito, ele vai ter que ser prefeito, realmente, de quem votou nesse segundo turno no Evandro Leitão, por exemplo. Então, ele tem que considerar essa questão. Ele está dizendo que vai, agora a gente vai ter que esperar que isso aconteça, de fato, que ele ganhe a primeira eleição, e ele ganhando, que ele tome posse, tomando posse, que ele, na prática, faça aquilo que o discurso dele, nesse momento, está prometendo que será feito. Agora, a ideia de que ele fez uma campanha limpa, eu acho que encontra algumas linhas de divergência, né?